A gente achava que o Paulo Pimenta era deputado, presidente do PT do Rio Grande do Sul, político, jornalista. Não, não é só isso, não. Ele é profeta. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês o vídeo que o Paulo Pimenta fez em dezembro. 15 de dezembro. 15 de dezembro. 15 de dezembro. Está aqui, vamos assistir. Hoje é dia 15 de dezembro. Você publicou nas redes sociais um vídeo com um conjunto de acusações, ofensas ao presidente Luna, tentando justificar todas as ilegalidades que você cometeu à frente da Lava Jato. Chamando de teoria da conspiração, o processo de desmonte da indústria nacional, que a Lava Jato teve um papel decisivo e tentando esconder do povo brasileiro o interesse dos Estados Unidos, especialmente das grandes petroleiras, no trabalho contra o interesse do país que vocês produziram. Mas se você é tão corajoso assim, Sérgio Moro, por que você não participa de um debate com o presidente Lula? Por que você nunca aceitou participar de um debate com qualquer um de nós? Porque você sempre foi muito blindado pela mídia. Aliás, eu sou jornalista e eu nunca vi você dar uma entrevista. Eu vi você ser bajulado nas grandes reportagens da mídia nacional, espaços generosos que são negados, inclusive, a outros pré-candidatos. Então, Moro, você é uma pessoa que foi desmascarada. O povo brasileiro sabe que você é um mentiroso, que você é um covarde, e eu digo mais, você não vai manter essa candidatura. Em 2% de intenção de votos, até março, você vai retirar, porque você é covarde. Ou vai tentar ser vice de alguém, ou vai ser candidato a deputado, senador, porque eu te conheço, o povo brasileiro te conhece. E tu não tem coragem, sequer, de manter essa candidatura. Imagina participar do debate com o presidente Loura. Eu te conheço, tu não me engana, Sérgio Moro. Cara, 31 de março, você falou, em março você renuncia. Ontem, aí ontem dia 31 de março, o homem renuncia. Sensacional. Ainda cravei no março. É, mas é. em março, viu? Sensacional. Agora de manhã... Mas estava na cara, né, Paulo? Ah, não, fantástico. Agora de manhã, olha, é isso aí. Paulo Profeta, é isso aí. Olha aí o Profeta. Paulo Pimenta é o Profeta, é isso aí, nosso Profeta. Você sabe que agora de manhã ele veio com uma conversa, o Moro? Não, eu fui para sair deputado federal, mas eu vou juntar forças e vou acabar saindo com a data presidência. Conversa fiada, conversa fiada, né? Fala, por que você fez essa previsão e qual análise que você faz agora, depois da renúncia dele, dessa coisa? Ele nem avisou o Podemos que estava saindo. Que vergonha, Mauro. Os dirigentes... Usou o dinheiro do Podemos para pegar avião para São Paulo. Ficaram sabendo pela imprensa. Pois é. O cara se vinhou no partido, foi estrutura do partido, foi contratado pelo partido, recebendo salário do fundo partidário. Vinte pau, vinte pau por mês. E aí, o cara foge para São Paulo, se feria no outro partido e os dirigentes do Podemos ficaram sabendo pela imprensa, para te ver como o cara é um covarde mesmo, né? Agora, veja bem, Mauro, o meu raciocínio é bastante elementar. Com toda a exposição que deram para ele e ele não decolou, era evidente que ele não ia decolar mais, né? Quer dizer, porque é uma estratégia muito óbvia. Você pega um candidato, lança o candidato, aí leva no Bial, leva no Atena, leva no Ratinho, dá amplos espaços na mídia para ver se o cara decola. E naquela altura, lá em 15 de dezembro, eu até brincava e eu dizia que o Brizola tinha uma frase que ele usava muito, Mauro Brizola, dizia assim, quem conhece o Brizola vota no Brizola. E o Sérgio Moro é o contrário. As pessoas só conheciam o nome do Sérgio Moro. Quando elas conheceram o Sérgio Moro de verdade, elas viram que ele era uma farsa, despreparado, desqualificado, né? Chegaram até a oferecer aula de fonoaudiologia na Globo, mas não adiantou. E quando começou a ficar claro que essa turma da Lava Jato pode vir a responder pelos crimes que cometeu, e a semana passada, Mauro, quando o Dallagnol foi condenado, eu cravei de novo, eu falei, agora ele desiste. Pode esperar que ele vai saltar agora. E dito e feito, porque ele quer o quê? Ele quer tentar criar um mecanismo que possa dificultar as investigações contra ele. os inquéritos, né? Quer dizer, essa decisão de responsabilização do Dallagnol pelos excessos cometidos, ela pode se estender também para outros procuradores e para ele mesmo, o próprio Moro, né? Então, ele vai tentar, pode escrever aí, gente. Ele vai ser candidato a deputado federal. Nem a senadora ele se anima, viu, Mauro? Não, né? Com certeza que ele... É, porque eles precisam do mandato, desesperadamente, né, Paulo? Tanto ele quanto o Dallagnol, né? Ele ia pelo Paraná, mas agora o Dallagnol é candidato pelo Paraná. Diz que ele tentou puxar o tapete do Álvaro Dias. Pensou na possibilidade de ser candidato a senador pelo Paraná. E aí fizeram uma análise. São Paulo é o estado que tem mais deputados, tem 80 vagas, né? E aí, na legenda do partido, ele estando dentro da legenda, ele pode estar protegido e vai acabar tentando estar se elegendo. Agora, é o desmoralizado, gente. O cara que pintava como paladino da moralidade, o exemplo do brasileiro, do futuro. Queria ir pro Supremo Tribunal Federal, presidente da República. Virou candidato a deputado federal pela União Brasil se filiando no último dia, Mauro. do futuro. . . . . . Legenda Adriana Zanotto